Música Bora, galera tô um pouquinho cansado mano, minha coluna doeu Hoje a gente fez bastante doações, bastante correria E a Amanda aí sempre, mesmo o trabalho, trabalhei ontem? Trabalhei Trabalho o que? 36 por 24? 12 por 36, uma noite sim, uma noite não Caralho Mas hoje eu cheguei pra fazer minhas coisas de casa, do lar Diz que as piores noites do hospital é de madrugada O medo vem a noite, né? As doenças também pioram a noite Piora a noite, velho 9 e meia da noite, nós aí, o pessoal lá no Curtir na Festa do Pobre Louco Eu falei, mano, já vou agilizar pra amanhã, tá tudo no esquema Tudo na... A gente, a recada do alimento, a gente mesmo faz as cestas aqui, monta aqui Então a gente coloca, tá de dente, 2 horas, blá 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 E vamos, eu decidi, mano Mesmo passando a pandemia, eu vou tentar manter esse trabalho, né? De arrecadação de alimento, só que uma proporção maior Vai ter vento Ah, treinão É, o que dou é um quilo de alimento E, mano, vamos bugar, velho Eu tô até pensando em alugar um galpãozão só pra fazer isso Porque a proporção que a gente vai vir em França Vai bugar Se o Tuto Mais Améria tá na cena A Bela Pizzaria, galera, tá sendo um ponto de troca também Então eu tô utilizando os parceiros que eu tenho de amizade Pra poder fazer as trocas, né? Então aqui tem máscara, tem adesivo meu, coqueteleira, camisa Onde você pode trocar por alimento, sabe? Tem o delivery também, se você ligar aqui, mandar um mensage Ou eu quero comprar pizza, vou doar um alimento também A gente pode trocar Então, mano, manda aí, vamos ajudar o próximo Vou deixar o endereço aí Da Bela Pizza Delivery, telefone Aqui no Cangaíba, Penha, Ticoatira Essa aqui é da região, Zona Leste Horário comercial de segunda a segunda aí Da pizzaria, das seis às meia-noite Só brota, encosta, liga Bora fazer acontecer Bora bugar Toma aí com o Bernardo aí com nós Toma aí com a enfermeira E bora O que que foi, ô? Você tá tomando a minha pele, Chaco Tô Você filmei, você nem viu Gente A galera quer ver, pia Não E sua vida, só se resume em Toguro agora? Toguro pra lá, Toguro pra cá Pois é Mensagem, não dá nem pra esquecer, né? Eu sou a secretária, sua assistente, sua enfermeira Tudo O que mais? Eu não tenho mais rede social, a galera só fala de você Porra, mano Isso é legal ou ruim? Ah, é legal Só gostaria de poder ajudar mais Porque tem muita gente que vai lá e fala dos sonhos Das vontades Mas tem coisa que eu perco a mão, né? Tipo, não dá Você não para? Tem coisa que não dá pra ajudar Você também, tá no corre, né? Deu pra fazer a unha? Você fez hoje? Fiz hoje Fiz a unha, cabelo Tá cheirosa? Sobre a cheira, lógico Sempre Será que você não fica fedida? Cheirosa a sonho, por não Olha Então vamos ver, galera Estamos aqui no Robson, né? Pizzaria, vamos ver o que ele... E aí, para aí os treinos, qual é? Vamos aí, firme forte, né? Vamos pegar umas pizzas pro pobre louco Pobre louco, né? Ele falou que no passado ele só tinha uma pizza Faz pedido Pedido? Faz pedido 22 e 12? Tem que fazer a pedida Pedir Pediu? Finalmente, pediu É, quase eu falo Então é isso, vamos ver o que condicionamento Mas conseguiu arrecadar aí Isso aí, mano A galera veio de pouquinho em pouquinho Tem mais ali Tem mais ali, pai? Dá pra pôr no carro ali? Vamos ajudar Então é isso, galera Vamos fortalecer mais aí Falei pro Robson aí, ele é o proprietário Falei que dava pra ter feito mais, né, galera? Vamos incentivar isso aí Tem coqueteleira Tem Máscara minha Fortalecer o quebrado Fortalecer a região aí Lá pra cima Mas E essa cesta completa, pai? Aqui, ó Alguém doa essa cesta aí? Eu fortaleci essa daqui, pai Você que fortaleceu, pai? Porra, mano Você viu o vídeo? Você é louco E aí, pai? Última vez, no seu aniversário, você ganhou um pedaço de pizza aí, ó Só um pedaço Só um pedaço Vai junto também, pai? Aí eu vou ter que ir, né? Tava fazendo um cardzão aí Bora? Bora, demorou Final de tarde aqui na Mansão Maromba O que vai rolar agora? Bruxaria Pega a visão Farmaforma tá com a gente Manipulou o nosso pré-treino Farmaforma Tá disponível lá no site Farmaforma.com.br Utiliza o cupom Toguno Pra você fazer suas compras Três coqueteleiras E vai rolar o quê? Treinozão, pai Treinozão Opa, guarda isso aí Ninguém viu, né? Vixe, ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Guardar pra treinar Guardar pra treinar, né? Ninguém viu, ninguém vê A Ninha tá comendo um Marmitão Marmitão Bora pro treino Vai treinar o quê hoje, pai? Pai, a gente tá pra correr treino Bora um ombro? Bora um ombro, bora um ombro, então Vai rolar a bruxaria Deixa eu fazer a bruxaria Pra todo mundo Vai treinar o que você vai fazer a bruxaria Vai treinar, pai? Treinozão aí, ó Treinozão Bora Treino dos polícias Do que venceu E do quebrado venceu, pai Caralho, pai É nóis Ele treino embaçado Polícia militar Quer pré-treino, Caverinha? Você não pode, pai Quebrado venceu, hein, pai? Ai Eu também, porra Tem que virar, ô Quer comer, Caverinha? Tem que virar, tem que virar Tem que virar, tem que virar Vai, vai, vai lá Achando que é balada Pré-treino tem que ser igual o vinho Apreciado E por que você fez eu tomar de uma vez? Ah, porque você gosta da tequila Porque você queria me matar Não É, tequilainha reta Tem que dar uma balançadinha Esse aqui tá mó forte, hein Não Só o pré-treino, pai Sabor Guaraná Filé, hein O último que eu tomei aqui Eu fiquei três de acordado Final de tarde aí Vamos fazer aquele treinozão Puxa aí, pai Vamos puxar um Um Americano Mas um militar Nas costas Bora, senta aí Que nós passa pra você Bora Só inclina um pouquinho o banco Segura aí, pai Só nos faltou os ganchos, né, mano Faltou os ganchos, pai Vou mandar qualquer mesmo, pai Qualquer? Qualquer é melhor, eu acho, mano Fica na frente aí, só pra aquecer Isso aí fica leve, né Já segura pra eu entrar aí no meio Aquecidinha é 4 de 20, pai 4 de 20 Bora Segura aqui, pai, pra eu entrar os dois E eu, pra segurar como? Segura lá, pai, atrás Aí tá leve, né Só pra esquentar as turbina 4 de 20 4 de 20 Só pra dar uma Só pra avisar o ombro Só pra avisar o ombro É isso aí, rapaziada Trenos vão rolando Pobre louco Quem roubar, quem roubar vai ser preso, hein, pai Vai ser preso, hein As molecada lá da laje Toma Vai direto Chama, pai Cortou, menor Fez a boa Cuidado, menor Envolve aí, pai Próximo é o Elvis Põe mais 5, né, pai Tá leve Pode aumentar, tá leve Falei pra eu sair muito, então Falei pra eu sair, mano 10 logo, isso mesmo? Cuidado, pai Cuidado que tá saindo aqui, ó Tem preso, né Segura, não, não tem Põe mais 10 aí, pai Matheus Boa, meu guri Boa Sem roubar, hein, pai Se roubar, vai ser preso Bora Boa, vamos, vamos Bora, pai Vamos, vamos É, você já segura aqui, pai Você fica desse lado pra 20 Era o 20 Boa, boa, boa Vamos Vamos, chama 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 o ombro Chega aí Caralho, pai Já tá soltando um Chega aí 20 Miolo aí Vai Quem é que vai entrar aqui? Eu, eu, eu Bora Caralho, beijo aí, pai Te ajuda Boa Boa, boa Vamos Boa, pai Esmaga, vai Na raiva, na raiva Chama a raiva Isso Chama Bora, bora, bora Chama Bora, vai Mais 5 Mais 5 pra finalizar Vai 1, 4, 3, 2, a última, pai 1 Boa Quem entra, Bernardo? Sou eu 20, pai Quero 20, hein Treinando a raiva Treinando a raiva Estourando Bora Vai Boa, meu guri Boa 2 1 3, vamos 4 Como é que foi seu dia hoje? Top? Diferentão? Top Vai colar mais vezes com nós aí? Aham Você é bem-vindo, pai Esse moleque da hora Que você não perca a sua essência, viu? Ai, nós Boa, boa, Bernardo 3, vamos Mais duas 2, mais uma, vamos Vamos 3, boa, segura Segura, quem entra? É o Pode, boa Vou segurar, pai Tchau Emptied at my soul You've heard it all before Honest, but I know Uh-huh Left these years ago I was young and I'm old Still care for the void Uh-huh We don't need the past in our lives for tomorrow Never see the end of the night for us our own What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E...